Feliz é aquele que tem a Santa Cruz no coração Chegou, chegou, chegou Chegou Santa Cruz, o chão vai tremer A comunidade faz acontecer É Judiaí, a inspiração Pra bater mais forte o meu coração Chegou Santa Cruz, o chão vai tremer A comunidade faz acontecer É Judiaí, a inspiração Pra bater mais forte o meu coração Terra de cara, beleza A natureza é volturada pelo Criador Um paraíso habitado pelos índios E um dia me encantou Nos bandeirantes, população Vejo o portão do meu sertão A árvore lendária abrigou O negro, cultiva, bacana De lugarejo a cidade É o café, a fonte da prosperidade A banda tomou pra anunciar Que o trem chegou pra transformar O braço forte da imigração Tão belo, verde, cinturão A banda tomou pra anunciar Deixa pra mim, deixa pra mim Deixa pra mim Cidade saudável Cidade saudável De lindos lugares Cultura, lazer Paixões populares Viva o seu parque industrial É diferença nacional Chegou Santa Cruz, o chão vai tremer A comunidade faz acontecer É justo e aí A inspiração Pra bater mais forte no meu coração Chegou Santa Cruz, o chão vai tremer A comunidade faz acontecer É justo e aí A inspiração Vai explodir Vai explodir Pra bater mais forte no meu coração E se bagou Terra de rara beleza Toda vez eu vou lá O meu criador O paraíso O abenado Relogio O fim